Enfim, é hora de usufruir da colônia de férias do SESC com o tema As Várias Formas de Brincar. Quem se inscreveu está usufruindo das diversas oficinas inúmeras atividades recreativas, esportivas e culturais que as crianças de 6 a 12 anos estão aproveitando muito. A colônia segue até o dia 31 de janeiro. Até lá muito aprendizado, muita brincadeira. Cada dia uma atividade diferente. As crianças ainda estão um pouquinho se soltando mas a partir da semana a gente tem atividades lona de sabão, guerrinha com água então a criançada vai se dujetir bastante aqui nas férias. O jogo da velha na quadra esportiva movimentou bastante esta turma. A brincadeira estava no início e a estratégia deles estava funcionando. Motivo para comemorar. Está divertida a colônia? Está. Qual que é a atividade mais legal daqui? Adonte, é bom. Esperando a lona de sabão? Sim, até quinta-feira. Tem bastante atividade? Aham. Melhor aqui ou ficar em casa? Aqui. O Brincando nas Férias do Sesc desperta curiosidades e interesse em outras atividades. Se você estivesse em casa estaria fazendo o que nesse horário? Jogando de jogueira. E aqui? E aqui? Vincando. Todos os espaços do Sesc foram ocupados pelas crianças. As atividades são acompanhadas de perto por profissionais que desenvolvem atividades de acordo com a idade das crianças. Aqui o equilíbrio e a paciência fazem a diferença para concluir o percurso. Aqui a gente testa um pouco de tudo. Tem equilíbrio, locomoção de lateralidade, noção de espaço, parte de saltos, para ter fortalecimento um pouco da musculatura de cada um. Jogar a bola para o alto, passar a bola, quem estiver atento não se perde na dinâmica. E claro, tem contação de histórias, jogo de tabuleiro. É muita criatividade em cada oficina. Esse é o diferencial da colônia. A gente saia um pouquinho do videogame, da televisão e fazia atividades.